E vamos de informação ao vivo, hein? Pra você, a Polícia Rodoviária Federal lançou mais uma operação para fiscalizar as rodovias e reduzir infrações de trânsito. O nosso repórter Tony Black traz mais informações ao vivo pra gente lá direto da sede da PRF, aqui em Trezina. Oi Black, vem pra cá pro telão do Balanço Geral Manhã pra gente conversar a respeito de mais essa operação. Uma operação importante, né? Isso pra assegurar as nossas rodovias. Mas ontem mesmo houve o registro de um acidente na BR-316, duas pessoas mortas. É uma tragédia realmente, quatro feridas. E essas operações vêm pra conscientizar a população, né? A respeito desses acidentes e tentar reduzir esse índice de acidentalidade. As informações são suas. Mais uma vez, bom dia a você. Mais uma vez, bom dia. Minha apresentadora preferida do Peito 3, Oliveira. Olha, e nós estamos exatamente com quem sabe de assuntos da PRF, principalmente, claro, no nosso estado. Alexandre, olha o nosso inspetor aqui. Um dos mais renomados inspetores da PRF desse país, por que não dizer realmente do nosso estado e por que não dizer do país. Inspetor, muito bom dia. O senhor está ao vivo para o planeta. Esta reunião que aconteceu, exatamente prevendo melhorias nas rodovias do nosso país. E o Piauí, claro, não é diferente. Essa reunião aconteceu em São Luís. E quais são, realmente, quais são as importâncias dessa reunião? Sim, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Tracy. Na verdade, foi o lançamento da Operação Nacional de Segurança Viária 2024. A exemplo do ano passado, né? Que essa operação, ela tem uma abrangência anual bastante significativa. Ela vai, ela iniciou no dia 1º de março e vai se estender até o dia 17 de dezembro deste ano. A intenção é reforçar a fiscalização e a presença da PRF nos pontos onde há maior incidência de sinistralidade, ou seja, de acidentes de trânsito. Tendo em vista que a quantidade de acidentes e de pessoas mortas somente este ano já dão conta de uma morte a cada 48 horas. Então, devido a isso, a PRF, aqui no estado do Piauí e também em todo o país, vai estar intensificando essa fiscalização através de comandos, né? Principalmente com trabalhos com outras instituições, a exemplo do programa Vida no Trânsito. Não, eu sei que o assunto não é o senhor, mas o senhor sabe, o senhor faz parte da PRF. Esse efetivo, a intenção é aumentar o efetivo da PRF? Sim, foi anunciado pelo nosso diretor-geral que o efetivo da PRF iria ser incrementado nesse lançamento da operação. A intenção da direção-geral é realmente aumentar o efetivo e, para isso, está sendo feita todas as tratativas para a convocação de parte dos servidores, parte das pessoas que passaram no último concurso. Inspetor, nós tivemos aí um acidente na BR-316. Dava para o senhor falar deste acidente? Quais as proporções do mesmo? Sim. Na verdade, este final de semana foi um final de semana atípico, exemplo de ontem, né? Infelizmente, nós tivemos, num único dia, cinco óbitos. Nós tivemos dois óbitos na cidade de Cristalândia, um óbito na cidade de Passagem Franca e dois óbitos na cidade de Lagoa do Piauí. Com relação a esse, deve salientar que dois desses acidentes foram na BR-316. A BR-316 está fazendo os devidos levantamentos, mas, a princípio, foram identificados que dois desses acidentes, um foi causado por ingestão de bebida alcoólica e o outro também foi por questões de parar sobre a via. Uma prática que vem acontecendo e, infelizmente, está gerando óbitos, porque as pessoas não verificam a necessidade de parar o veículo no local correto, no local que tem a devida segurança para evitar, justamente, situações e acidentes como aconteceram na cidade de Lagoa do Piauí. Espetor, para encerrar esse papo nosso aqui, é um papo objetivo até demais, mas, assim, o que é que falta ao motorista? Eu vou trazer para o Piauí. Nós, Piauí, o que é que falta para evitar tantos acidentes? Falta consciência. É importante salientar que o trânsito é compartilhado por todos. A instituição Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, SAMU, todas essas instituições que estão ligadas direto ou indiretamente ao trânsito, fazem a parte dela. Fazem as fiscalizações, os comandos, a exemplo da Operação Nacional de Segurança Viária. É um trabalho incessante que a PRF vem fazendo para, justamente, reduzir esses índices. Porém, falta a parte do condutor, a consciência de seguir fielmente o Código de Trânsito Brasileiro e, assim, evitar mais mortes. Espetor, muito obrigado pela disponibilidade do senhor, um homem que acorda cedo, Três, assim como você, Três, minha apresentadora preferida. Esse inspetor, se você quiser um vivo com ele, quatro da manhã, aliás, eu já vou dizer para ele aquela novidade, hein? Vou dizer aquela novidade para ver se ele topa estar aqui, tá certo? Um abraço aí para Três. Três, felicidades. Bom trabalho aí. Valeu, Três, minha apresentadora preferida. Volto contigo, vou conversar com ele aqui, off, e dizer, olha, temos novidades. Você, Três. Ô, Black, obrigada pelas informações. Espetor, Alexandro Lima, excelente. Um parceiro aqui da TV Antena 10. Obrigada pelo carinho e também pelos esclarecimentos. Um excelente trabalho a vocês. Tá aí, gente, é isso. Infelizmente, os acidentes, esse índice, é um índice que apavora. Apavora a PRF, apavora as autoridades, porque falta realmente a consciência por parte do condutor aqui do estado do Piauí. São acidentes que podem ser evitados. São acidentes provocados por infrações. Então, desde que você faça sua parte no trânsito, vidas podem ser salvas. Fica aí esse recadinho para você.